Boa tarde, guerreiros. Paulo Bilinski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje estou aqui com o meu amigo Fogaça. Muito honrado com a sua presença, meu irmão. Em homenagem ao Fogaça, a gente vai fazer uma abertura diferenciada aqui no nosso curso. Vai ter um bangzinho especial. Que legal, irmão. Valeu. Demorou. Obrigado. É isso aí. Vamos lá, galera. Pessoal, todos, atenção, atenção, galera, óculos e abafadores, todos. Bom, pessoal, nosso alvo explodiu gostoso. Agora a gente vai começar o curso de tiro. Isso aí bomba, hein? Vamos lá? Bora. 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 Essa vai ter fora. Alguma dúvida? Não pode. Você tem que fazer um baita? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu tenho que tirar uma vez. Depois ela vai dar um segundo. Eu tenho que tirar um braço. Acabou de atirar? Eu vou fazer mais um processo nela? Está quente já. Está pronto. Ah, moleque! Ai, caraca! Alô, está enxergando aqui as duas marcas passeadas? Agora os dois tiros. Obrigado. Vamos lá, amor. Oi? Se você fizer os com mimenta, você pode devolver para a sua caça. É assim? É assim? É assim que faz. Não vai lá. Esse aqui é praquinha. Eu vou colocar a munição na caça. É, é. É, é. Quer que eu filme? Daqui que eu fumo. Deixa eu só pôr aqui. Pode apóia aqui, ó, a munição. Vocês devem ter 25 munições de 40, né? Tá vendo essa pontinha dourada? Beleza. Coloca no alvo e santo dele. Muito bom. Para trás? Com firmeza. Com firmeza. Para trás aqui. Puxa. Olha, ela não injetou. Deixa eu só levar para a gente colocar aqui. Ah, é. Salva. Salva. Não coloco ao contrário. Não coloco ao contrário. Não coloco ao contrário. Só para a gente. Pronto. 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 Sensacional. Pronto. Recoca-a. Traz aqui. Encosta-o. Aí. Volta na volta. Muito bom. Vai. Para trás. Totalmente. Vai do disparo. Você abaixa esse, né? Vai nas czugas. Desliga. Rela. Muito bom. Para trás. Para trás. Pra frente Qual que é a sensação? Cai muito forte Bora lá Vamos deixar cumprimentar um fogarço Vamos Obrigado Primeiro Caralho Maravilhoso Vai Pompeia Pompeia Boa Sensacional Maravilhoso 122 Caralho Obrigado E pra rearmar Amor Rearma Eu Fala amor o rei se chama eu Já comi muito mas não era pra ninguém saber O Abre 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 Pode apontar Com o cano pra lá, sempre Aí, não foi tão difícil assim, né? Tá bom, valeu Me preocupa um pouco que eu vou fazer um negócio no seu óculos, beleza? Boa Muito bom Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mais um Muito bom Vamos lá Boa 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 Pode colocar um aqui Do caralho essa arma, né? Muito bom Sensacional Parabéns Vai abaixar? É, não Como aquele pinho levantou, você acerta em cima e ele desce Agora, pegou Pegou Pega de 44 Não adivinhar a hora do tiro Vem adivinhar a hora do tiro Vem trazendo suave no gatilho Segura bem Segura bem a arma Bom Bom, né? Melhorando, melhorando Ah, caralho Gostando da brincadeira Vamos lá Solta Bem-vindo, bem-vindo Boa Boa Vamos até o último agora É, por Verou? Isso, não faz força pra frente Essa é uma força pra trás Isso é por aqui? Olha que surpresa Isso É suave o lugar aqui. O que você fala mais com os pés? Cuidado. Isso. Vamos lá. Puxa o furo aí. Ah, bom demais. E aí, tá gostando? Ô, nota 10, hein? Chegou a hora, hein? E aí, já subiu as fotos? Tá curtindo aí? Companheiro Benê Barbosa, pessoal. Infelizmente... É nóis, Benê! O tempo não ajudou, né? Mas agora que ele está aqui, ele não vai mais embora. Nem deu tempo pra falar mal da Glock hoje. Pois é, abraço. Hoje eu tive, ó, um monopólio da verdade. Só eu falei verdade. E olha que eu ia tentar perguntar, hein? Só que vocês tiveram a experiência de você parado, o alvo parado. Correto? Isso é um nível inicial de treinamento. É a oportunidade que vocês tiveram aqui hoje. A gente vai trazer dois níveis acima. Porque isso é assim que funciona. O treinamento é um nível de fogo. O objetivo é que... Se você for na academia fazer os mesmos exercícios com a mesma carga, você vai ficar do mesmo jeito, não vai melhorar nunca. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai trazer vocês pra o segundo nível de treinamento. O que a gente vai adicionar? Primeiro, transição entre alvos. Fora um ou outro aqui que já tava mais à vontade, que foi de um alvo pro outro. Com calma, ninguém fez transição de um alvo pro outro. Então, a gente vai proporcionar que vocês façam a transição. Como funciona a transição? O zero chama de drag. Drag. O problema é que a gente não tá acostumado a fazer a transição entre um alvo e o outro usando o tronco. Você para, né? Se move e aí você faz a transição. Quando você vai para um lugar, você se move na direção desse lugar. Você não faz uma transição e vai. Entendeu? Então, essa transição é difícil de fazer. Vocês vão sentir que de um alvo pro outro, você vai passar o alvo e voltar. Você não vai acertar com a mesma facilidade que a gente imagina. E o segundo nível de dificuldade é o tempo. Ninguém aqui atirou com o tempo. Todo mundo atirou, tranquilo. Paradinho, numa boa, na sua velocidade. Então, quando a gente adiciona isso, é mais um nível de dificuldade. Só pra vocês terem uma ideia, outros níveis de dificuldade que a gente adiciona em outros cursos. Combate veicular. Como que você vai usar a sua arma dentro do seu carro. Pelo seu vidro do lado. O vidro do passageiro. O vidro da frente, em volta do carro. O uso da defesa residencial. O uso da arma de fogo dentro da sua casa. Como é que você manobra por um corredor. Como é que você faz a transição entre alvos. Como que você atira em movimento. Com uma mão só, as duas mãos. Ajoelhado, deitado. Ajoelhado, deitado. Todos os tipos de níveis de treinamento. Então, agora a gente vai fazer esse desafio. No que vai consistir o desafio? Onde é que estão os alvos? Aquele amarelo lá no fundo. Então, vale mais a pena você ir devagar. Acertar o papel e acertar o metal. E ir rápido pelo metal. Tá bom? O melhor é que vai receber um presente especial do Pedro Barbosa. Um nudes. Nudes. Só eu tenho. Tá bom? Não tem dúvida Cadê o Orsési? Cadê o Orsési? O Orsési é bom. O Orsési é muito bom. Estão lá os livros? Isso não dá nem graça Pessoal, enquanto não começam os tiros Dá um avisinho rápido Depois que eu passo o campeonato Um livro eu vou dar para o privilégio que chegou Pronto? 1-4-6 Não deu tempo Não deu tempo Faz a visada Pronto? Pronto Vocês notaram que teve um erro? Pessoal, atira só depois do pi Vai lá pegar seu alvo Você tinha ouvido? Você sabia disso? Eu achei que eu tinha escutado Você achou que tinha ouvido o pi? Ok Então, isso aqui pessoal é normal Tensão, tempo... Meu, a pane cerebral é certa Cara, você acertou dois tiros no alvo e uma cápsula na minha boca Caralho Acertou no meio Foi perfeito Ainda bem que eu estava com a boca fechada Já bem É mesmo? É mesmo? Mas veio a risada e caiu dentro Vai próximo Vamos próximo Vem, vambora Vem, vem Já fica na fila Escuta o pi antes, hein? Não valeu, né Paulo? Não valeu, não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Ah, é verdade Peraí, está me devendo Achou o alvo? Tá pronta? Vamos lá Oh, oh, oh 6-5-0 Cadê o nosso anotador? Nome? Carinho 6-5-0 Não pressão Vitor Cara, fez um silêncio Fez? Não fez? Fez um silêncio assim, recorde Não fez? Não fez? Não fez? Pronta? Caralho Muito bom Guia 10 3-2 Caralho Todo mundo sentando no meio 4-8-8 4-8-8 Fala o seu nome? É Guilherme Pessoal, não precisa acertar bolinha não Não precisa acertar Qualquer parte do alvo Está valendo, tá? Vocês não precisam ficar humilhando Eu não vou acertar bolinha não Eu também não Vai lá Vai! Ô pirata Só faltou um gancho na mão Só faltou um gancho na mão Só faltou um gancho na mão Isso aí Achou o papel? Pronto? Boa! Pegou 7-2-2 Pessoal, não precisa fazer um buraco só também, tá? Pode fazer dois Vocês estão muito snipers não Vocês querem fazer um buraco só? Fogaça, seu alvo Seu alvo Seu alvo Ô, você fez um furo só Caralho, um furo só Vamos lá, moço Pegou na amarela, ó Pegou Boa! Caraca Alvo Seu alvo O alvo Tira quantas fotos? Tira quantas fotos? Cadê o padre? Ah, vem cá! 4 e 10 Muito bom É sério? Ah, padre Espera aí Você segura aqui também Não segura não 5 e 32 Muito bom Muito bom Pega esse alvo lá Muito bom Muito bom mesmo Imagina esse cara rezando a missa Não vai demorar uma hora Vem aqui 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 Ele vai colar no confessionário É Boa, boa 5 e 32 5 e 32 Perreira é legal A gente já dormiu junto Maravilhoso Para, velho É verdade? Para essas histórias Minha vida é um livro aberto Passa lá Passa lá Pronto Boa Boa Puta merda 3.00 Só tem sniper nessa turma 3, 4, 6 Boa, muito bom Próximo Vitor Vitor Alvo 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 Caceta. 680. Todo mundo acertando a janelinha, velho. Vamos lá, vamos lá. Laurinha tem que ir. Tem que ir. Não vai fugir, não. Caceta. 4x2. 4x4. 3x12. Janelinha, janelinha. Próximo. Na janelinha. Quebrou. Lista fria. Lista fria. Valeu, coleguinha. Seu alvo. Seu alvo. Seu alvo. O que é o próximo? Quase. Muito bom. Não é bonito. Seu alvo. Boa. 5x18. Cacá. Seu alvo. Sem pressão. Mas eu apostei em vocês. Seu alvo. 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 Próximo. Seu alvo. 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 Boa. 7x63. Mãozinha zoada. Que susto. Que susto. Boa, muito bom. 7 e 09, acertou. Alvo, alvo, seu alvo, seu alvo. Alvo, pegou embaixo. Quase. Quase, mas o tempo foi baixo. Ó, vamos dificultar e vamos fazer o palio de pistola. Põe aquela fumacinha aí. Tá pronto? Pronto. O palio ficou também? Vai rápido. Tá pronto? Pronto. Pronto. Tirador pronto. Caralho. Ai que grossa gente. 2, 8, 3. Deu um em cima do outro. Tá bom. Vai. Pronto. 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 3, 45 para mim. 3, 45 para mim. Vem aqui pelinho. Vem aí. Vem aí. Vem. Pronto. Pronto. Sem treinar. Pronto. Pronto. Vem aí. Vai. 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 Vamos autografar. Vamos autografar. Não. Não. O Orcese tá nervoso que a gente tá gastando a munição dele, velho. Vamos autografar? Vamos fotografar. Vamos fazer o autógrafo agora do Benê? Quem ganhou o amigo do Benê? Quem que é o primeiro lugar? Ele aqui, ó. Oh, que bom! Muito bom! Eles tão morrendo hoje! Tô pra ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Tchau, tchau.